E aí, você sabia que essa música também tá disponível no Spotify? Vai lá ouvir, link na descrição Mãe, abriu Então vem Essa história vem de tempos antigos Quando nasceu uma criança considerada ameaça Conflitos entre humanos, deuses e demônios Aprisionada por magos da minha própria raça Então eu serei a maga mais forte Conhecimento é tudo o que eu quero A fragilidade de um humano é morte Por isso eu parei meu próprio tempo Se acha divindade pra me dominar Vocês não tem noção do que eu planejei Não importa a raça, se for divindade Ou até mesmo o próprio demônio rei Infinei Deus acompanhar o poder que adquirir Se tenta me parar, ninguém vai conseguir O quanto vou viver, só eu vou decidir A maga dos pecados, a Gula Merlin Conhecimento que eu tenho, ah E meu desempenho, ah O mistério do meu nome, né? Só eu posso te falar Vem, um golpe de estado Cada um foi separado O motivo que tem em mente Encontra um novo rei Eu sei quem foi o culpado Só estejam preparados Os mandamentos vão fugir Quando o selo se romper E ser cada por amor de alguém Que não te ama Essa é a consequência de obter poder Pena que eu tô aqui Sua magia é tão fraca Por isso eternamente você vai sofrer Liberdade necessária pra mentir sobre a verdade E sobreviver Quanto tempo se passou que eu escondo a minha face Eu parei de crescer Se quer o decreto pode vir pegar Faz parte do acordo, é perder ou perder Sabe, não vou entregar porque não analisei É só questão de tempo, eu não vou ceder Meu pecado foi marcado por tentar cobrir o espaço Por tudo que eu passei na minha vida A guerra santa foi início Mas só ligo pros mistérios do mundo E é a essência que contém a gente Vem, irem acompanhar o poder que adquirir Mas tenta me parar, ninguém vai conseguir O quanto vou viver, só eu vou decidir A maga dos pecados, a gula, Merlin Conhecimento que eu tenho, ah E meu desempenho, ah O mistério do meu nome, né? Só eu posso te falar